Já tentei te esquecer, mori, eu não consigo Coração não é brinquedo, mas brincas comigo Esse sentimento vai me matar Esse romance vai dar homicídio Mas se te amar faz mal, então sou moribundo Resolute, vou olhar, deixa até o mundo Papá já disse, para te esquecer Eu já tentei, mas não deu, não deu Mas o corpo dela, me faz ir a luz e voltar Mas o corpo dela, é o que pensa e não é amor Mas o corpo dela, ela, ela Pra ver que essa boa vai me deixar maluco Ei mina, minha mama já avisou De tanto fazer tudo, por te esquecer quem eu sou E ando todo louco, só te quero onde eu vou Já ouvi de tudo, mas teu corpo me colou Lo, lo, tudo começou, no lo Baby, eu tentei, mas o teu corpo não tem nó Mama já me disse, filho, deixa que dar o gol Mas hoje eu tô em golpes como os bros Então não estraga a minha night Querida, você sabe que eu já tô mudado E ainda deixa de frescura, que eu tô fecho tipo Sprite Me afasto de outras garotas, porque eu sei que tu não gosta E ainda se estás provocando, mas um fight Esse teu corpo me põe louco, louco Eu bobo, sempre foto, só pra ver você cantando no meu mic Cantando no meu mic Mas o corpo dela, me faz ir a luz e voltar Mas o corpo dela, é o que pensa e não é amor Mas o corpo dela, é o que pensa e não é amor Mas o corpo dela, ela, ela Tua fé que essa boa vai me deixar maluco, maluco, maluco O problema são os seios dela, o problema é o jeito dela O problema é o rosto dela, o problema é o corpo dela Mas isso não é chacho, na atuação fala barato Vou mais de uma chão, mas eu perco a guarda nos dentro do quarto Tchê, minha donzela me revela, fecho estrelas, fica o povo Edgar Domingos, baby, eu toco no teu corpo Morro de tesão, mas tenho a sensação Que és o problema, que também é solução Eu esfrego bem na cara só pra todo mundo ver Que não adianta ficar contra eu te fazer Minha mulher, porque eu gosto da voz dela Adoro o cheiro dela, minha inteligência dela Mas o corpo dela, me faz tirá-lo de vontade Mas o corpo dela, meu que pensa e não é amor Mas o corpo dela, ela, ela Mas o corpo dela, e com o corpo dela, ela fica o corpo dela Obrigado.